Fala galera, eu sou o Carlito Neto do canal O Historiador e hoje eu tô aqui pra falar sobre novas conversas vazadas pelo The Intercept que mostra que o procurador-geral, é assim que eu vou falar, né? Que o Moro não era juiz na situação envolvendo a Lava Jato que o procurador-geral da Lava Jato, o ex-juiz procurador Sérgio Moro ele orientou o Dallayol, inclusive, pra que uma determinada procuradora não fosse relacionada ao processo do Lula porque eles não confiavam, digamos assim, na qualificação dela pra poder participar de uma coisa tão importante então a gente já viu nesses dias o Moro defendendo o Fernando Henrique Cardoso então a gente tá vendo mais uma vez o procurador-chefe o ex-juiz barra procurador-geral fez de tudo junto com o sofista Dallayol para que o Lula não tivesse como se defender de jeito nenhum ele montou uma equipe totalmente carrasca pra que o Lula pudesse ser julgado da maneira que ele quisesse lembrando claramente que eu não tô aqui pra defender se o Lula é ou não corrupto em nenhum dos vídeos que eu tenho falado aqui sobre a situação do Lula na Lava Jato eu tenho questionado se ele é ou não corrupto o meu questionamento aqui sempre é a legalidade e a maneira como ele foi julgado se foi seguindo o que determina a Constituição Federal se foi também como recomenda as Nações Unidas como tendo os direitos humanos e se foi também de acordo com o que determina aqui no Brasil o Código de Processo Penal e a gente tá vendo que não e é sobre isso que eu vou falar aqui agora o Moro foi pego na mentira e a sugestão que eu dou pra ele é uma só ou ele renuncia ou ele será humilhado pelo The Intercept Bom galera, antes de começar o vídeo eu vou pedir sim que você deixe o like no começo do vídeo eu sei que às vezes parece o tanto quanto arrogância pedir o like no começo do vídeo mas é porque realmente muita gente esquece de deixar o like no final do vídeo então se você puder, deixe o like no começo do vídeo e se você não gostar do vídeo lá no final você pode mudar deixar o dislike ou você pode deixar o dislike também no começo não tem problema isso vai ajudar a divulgar o vídeo do mesmo jeito e queria pedir a você também que gosta do meu canal e que quer me ver produzindo cada vez mais conteúdo dizer que aqui na descrição desse vídeo tem um link do nosso Apoia-se e as contas que vocês podem estar colaborando pra ajudar a manter o canal pois bem meu povo lembrando que com esse código aqui nas lojas EcoBeats no site que tá aqui na descrição você vai ter um desconto de 10% na compra das camisas da Black Mighty e também da Alpha Alpha Crew que são as camisas que eu uso aqui do Notorious Big do T-Pack Shakur do MV Bill e de toda essa galera do Hip Hop que é simplesmente sensacional e fantástico mas eu tô aqui pra falar sobre mais um vazamento do Intercept e avisar o ministro Sérgio Moro que ou ele renuncia ou ele vai ser humilhado porque recentemente foram passadas conversas na qual ele disse que não seria legal que não seria bom Dallagnol divulgar coisas relacionadas ao FHC ou que fosse próxima do FHC porque o FHC seria um aliado importante até pra dar valor a narrativa deles na mídia de que a Lava Jato não prendia só gente do PT ou gente da esquerda também prendia gente de outros partidos e na verdade a gente tá vendo que a narrativa não está se confirmando dessa maneira e agora a gente tá vendo que o ministro Sérgio Moro quando confrontado lá no Senado no show que foi dado lá no Senado sobre os vazamentos ele sempre disse que foi um ataque hacker que ele não reconhece o diálogo que ele não lembra mas que se aconteceu aqueles diálogos que não tem nada de irregular eu conversei com a Maria Dantas nessa semana agora inclusive no mesmo dia que o Sérgio Moro teve lá no Senado eu pedi a ela ajuda pra divulgar o que tá acontecendo no Brasil mundialmente inclusive denunciando pra mídia internacional e denunciando também na ONU porque o que a gente tá vendo aqui é que o Senado brasileiro vai tentar blindar o ministro Sérgio Moro e que se a gente não tomar atitudes pra fazer valer a nossa Constituição a gente vai viver um golpe moderno a gente já viu um golpe institucional que aconteceu contra a Dilma em 2016 e agora a gente vai ver outro golpe também porque a gente tá vendo o ministro Sérgio Moro claramente cometendo vários atos infracionais e os senadores dizendo que não, mas foi por um bom motivo não tem bom motivo pra crime não tem bom motivo pra quebrar regras não tem bom motivo pra irregularidades não tem bom motivo pra quebrar código de ética não tem bom motivo pra fazer o errado não existe bom motivo para o errado errado é errado e aí vazaram outras conversas agora da Intercept que comprovam aí essa corjinha como diz um amigo meu aqui de Aracaju essa corjinha entre o Deltan Dallaiol e o ministro Sérgio Moro diz o seguinte aqui ó Intercept divulga novos trechos e Moro rebate para Intercept novo trecho mostraria que o procurador Deltan Dallaiol teria recebido de Moro sugestão sobre procuradora em nota o ministro da justiça diz que não reconhece a necessidade das mensagens isso aqui só mostra que ele realmente fez um media trend porque tudo que ele tem dito desde quando vazaram tudo é não reconheça a autenticidade desses diálogos e se esses diálogos aconteceram já que eu não lembro não tem irregularidade nenhuma segundo isso e segundo o código de processo penal existe irregularidade sim, tio Moro e o magistrado é você lembra? voltando aqui na quarta dia 19 de junho de 2019 no depoimento do ministro da justiça Sérgio Moro no senado o senador Nelcio Tradi do PSD de Mato Grosso do Sul questionou o ministro sobre um suposto diálogo divulgado semana passada pelo Intercept nele o então juiz teria dito ao procurador Deltan Dallaiol que uma procuradora é excelente profissional mas que em audiência não ia bem e sugere o treinamento ou seja, o que é que o Moro sugeriu aí pro Deltan Dallaiol? ó, essa procuradora aí ela é ótima profissional mas lá na audiência os advogados do Lula vão pegar pesado e ela normalmente não se sai bem em audiência então ou você manda outra pessoa ou você treina ela porque senão ela vai se dar mal lá e a gente não vai conseguir condenar o Lula mas seguindo aqui o senador quis saber se o então juiz orientou ou não a troca de agentes na operação Moro deu a seguinte resposta ao senador não podemos tomar por autênticas essas mensagens pelo teor das mensagens se elas realmente forem autênticas não tem nada de anormal nessas comunicações nenhum momento do texto há alguma solicitação de substituição daquela pessoa tanto que ela continua até hoje realizando atos processuais da Lava Jato bom, primeiro que ele sempre dá a entender que a conversa pode não ser autêntica mas se for que não tem problema porque ele sabe que logo logo também o The Intercept vai vazar áudios e quando vazarem os áudios com diálogos entre o Delayol e o Moro ele não vai mais ter como negar que ele não manteve contato então ele vai se apegar a narrativa de que? de que se teve contato que ele está falando não teve nada de anormal porém conhecendo o trabalho do Glenn Greenwald como eu já conheço eu vou dar um ultimato para o Moro ou ele renuncia ou ele será humilhado porque eu tenho certeza que o Glenn está preparando o melhor o melhor para divulgar ainda esse mês ou no início de julho escreva o que eu estou dizendo para vocês vão ter coisas muito mais graves que serão divulgadas muito em breve que o Sérgio Moro não vai ter outra solução a não ser renunciar então de agora eu já aviso ou o Moro renuncia ou ele será humilhado porque quando os áudios vazarem dele conversando com o Delayol não vai ter como mais ele dizer que ele não manteve contato não vai ter mais como ele dizer que se teve contato forem regulares porque vários juristas virão a público depois que esses áudios vazarem e falarem sobre porque enquanto está sendo mensagens tem alguns juristas que estão falando aí não, mas as partes podem conversar 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 não aconselhar o Moro não pode aconselhar o Ministério Público como também não pode aconselhar a defesa do Lula e isso é clássico e claro também dentro do Código de Processo Penal mas seguindo aqui nesta quinta-feira dia 20 de junho o Intercept divulgou um novo trecho por meio de uma rede social segundo o site após receber de Moura a sugestão sobre a procuradora o coordenador da Lava Jato Deltan Dallayol teria encaminhado o diálogo dele com o então juiz Sérgio Moro ao colega Carlos Fernando do Santos Lima citando outros dois procuradores Deltan diz o seguinte aqui vamos ver como está a escala e talvez sugerir que vão dois e fazer uma reunião sobre estratégia de inquirição sem mencionar ela ou seja já estavam descartando a procuradora Carlos Fernando diz por isso tinha sugerido que o Júlio ou Robinho fossem também no do Lula não podemos deixar isso acontecer para o Intercept esse novo trecho mostraria que o então juiz Moro comandou a força-tarefa da Lava Jato em violação das regras éticas e que ele teria se comportado como procurador-chefe e revelaria uma contradição com o que o Moro disse no Senado questionado sobre essa nova mensagem o ministro da justiça disse em nota o que todo mundo já sabe eu vou ler só por formalidade mas olha o que ele disse aqui não se reconhece a sua autenticidade pois pode ter sido editada ou adulterada pelo grupo criminoso primeiro que ele já chama o Intercept de grupo criminoso e inclusive toda hora ele associa essa história de invasão hacker porque ele está fazendo isso porque ele quer ou tornar o Glenn Glimwald o criminoso internacional para poder colocá-lo na cadeia ou tentar expulsá-lo do Brasil ou também para poder fazer a ideia de que as ações que foram tomadas contra ele entre aspas não foram corretas quando na verdade a gente já sabe que tem um rumor que provavelmente foi alguém de dentro do próprio MP que vazou isso do MPF aí sabe o que está acontecendo ele está pressionando também para ver se o Glenn fala ó o que eu recebi aqui foi de alguém de dentro e aí pegar essa pessoa de dentro e perseguir mas seguindo a nota e que mesmo se autêntica nada tem de ilícita ou antiética a nota acrescenta que na suposta mensagem não haveria nenhuma contradição com a fala do ministro ao Senado Federal como é especulado e que o texto atribuído ao ministro fala por si não havendo qualquer solicitação de substituição da procuradora que continuou participando de audiências nos processos e atuando na operação Lava Jato a força tarefa disse que não iria se pronunciar vocês entenderam porque que eu procurei a Maria Dantas vocês entenderam porque que eu pedi para a Maria Dantas me ajudar a divulgar isso internacionalmente a denunciar isso internacionalmente inclusive em breve vou trazer meu amigo André Jacobina aqui no canal do canal Nova Máquina do Tempo que inclusive está na descrição dos meus vídeos aqui para a gente fazer um vídeo em inglês para denunciar o que está acontecendo no Brasil para o mundo fazer inglês fazer vídeo espanhol fazer vídeo italiano a gente precisa divulgar isso para o mundo porque o que está acontecendo aqui no Brasil é uma conspiração verdadeira e clara e olha que eu nem acredito em teoria de conspiração mas o problema é que os caras que deveriam julgar que deveriam proteger estão no poder fazendo tudo aquilo que as regras e as normas determinam que seja feita de forma contrária e eu queria pedir inclusive a vocês que fazem parte do governo Bolsonaro que tornem públicas coisas mandem para o The Intercept porque o que está acontecendo com o nosso país é algo perigoso a gente está beirando um golpe moderno e eu estou vendo muita gente aí ah Carlito mas isso é enxame de vocês não vai acontecer isso gente toda hora vinha público coisas comprovando que o Moro literalmente manipulou os passos da Lava Jato para poder facilitar a condenação do ex-presidente Lula e está todo mundo não mas o Lula é corrupto gente a questão aqui não é se o Lula é ou não corrupto a questão é que se você ou eu formos presos um dia qual a garantia que a gente vai ter que o nosso julgamento foi justo qual a garantia que a gente vai ter se a lei se o código de ética não está sendo respeitado qual a garantia que você vai ter eu queria pedir inclusive que você aí que fala inglês ou que fala espanhol faça vídeo nas suas redes sociais divulgando o que está acontecendo no Brasil divulgue meu canal para os seus amigos que moram fora as legendas internacionais são ativadas nesse canal então as pessoas vão poder ler o que eu estou falando aqui no seu idioma porque vai aparecer aqui embaixo as traduções no idioma de cada país porque do jeito que está a gente não vai conseguir resolver isso internamente só não a gente vai precisar da comunidade internacional também a gente vai precisar que a ONU fala alguma coisa a gente vai precisar que grupos de jornais internacionais importantes se manifestem porque o que está acontecendo no Brasil é um coluio entre os órgãos de justiça os grupos políticos e a mídia a mídia no dia que o Moro foi lá por exemplo depois a Globo fez questão de mostrar que a bolsa bateu recorde a bolsa bateu não sei o que a bolsa passou de 100 mil a bolsa já tinha passado de 100 mil também recentemente que inclusive a previsão era para passar em novembro do ano passado e a Globo divulgou também que bateu recorde agora divulgou de novo que bateu recorde por quê? porque o Glenn já disse que existem indícios de que a Globo era ó brother parceira aliada da Operação Lava Jato por isso que recebeu os vazamentos com exclusividade tá bom? queria pedir a vocês que comentassem aqui embaixo o que vocês acham e dizer também para você o seguinte se você gostou desse vídeo quer que o alcance aumente porque o YouTube ele tá passando por algumas mudanças e não é perseguição com canais de esquerda eles mudaram o algoritmo então tem alguns vídeos que estão ficando sem monetização quando fica sem monetização ou com a monetização limitada o alcance do vídeo diminui então entre nesse canal todos os dias porque tem vídeo aqui todos os dias se você entrar de manhã e não tiver vídeo entre a tarde ou entre a noite mas tem vídeo aqui todos os dias e queria dizer para você o seguinte comente curte compartilha se inscreva no canal e lembre-se cabeça vazia é oficina para Bolsonaro fica assistindo os vídeos porque eu já fui